Eu entendo a insatisfação da gente ficar pé da vida mesmo, a insatisfação da gente maior não é por ter perdido, mas é pela forma que foi perdido o jogo. Só entendo, compreendo, mas sinceramente eu não vou ser o cara aqui que vai botar dedo na cara de todo mundo. Eu acredito que agora é o momento do esporte se reorganizar, é o momento do Humberto Loser entender onde ele está. Eu acho que ele não entendeu ainda a grandeza do time que ele está dirigindo. Ele era técnico de um grande time, que era Chapecoense, mas ele hoje é técnico de um time gigante e ele não pode errar da forma que ele errou nos últimos dois jogos. Ele insistiu de forma errada no jogador que foi nulo, que foi o Júnior Tavares nos dois jogos. Ele mexeu errado, ele escalou errado. Talvez, se ele estivesse escalado da forma correta ali o time, talvez o Everardo não tivesse machucado. Talvez se o Gustavo tivesse entrado no jogo no lugar do Thiago Neves, que não tinha condições de jogo há muito tempo, ele não tinha condições no primeiro jogo, não tinha no segundo jogo, talvez a gente não tivesse perdido o nosso melhor jogador, que era o Everaldo. Talvez o Gustavo tivesse entrado com a mesma estrela que o próprio Micael. Aí vocês vão me questionando aqui, mas o Gustavo está vendido, mas ele é jogador do esporte ainda. Então ele teria que jogar. O Adrielson, desculpa a minha voz, estou um pouco rouca por conta do jogo, motivos óbvios, mas o Micael, o melhor jogador do esporte na temporada, por que que não entrou de frente? Por que entrar com três volantes? A gente entende que o time foi mal quando a gente vê que o melhor jogador do esporte foi o Maidana. Se não fosse o Maidana, a vergonha seria maior. Se não fosse o Maidana no jogo, ele praticamente tirou dois gols feitos no Náutico. Então é importante que o Humberto Loza faça uma reflexão. Eu não sou o cara aqui que vai botar o dedo num técnico que está a cinco partidas no esporte, de forma nenhuma. Mas é o momento dele acordar, de fato, porque o esporte é muito gigante. A gente não pode aceitar o esporte jogar dessa forma, Edson. A gente não pode aceitar ver um esporte apático, levando pressão com todo o respeito. Torcedor do Náutico, que me conhece, sabe da minha índole. Com todo o respeito ao Náutico, Capobarim, a instituição, o time, com todo o respeito. Mas o esporte é superior financeiramente, tecnicamente, historicamente, tradicionalmente. Então não pode jogar com um perfil que eu vi muito parecido hoje, que é a Série A do ano passado. O esporte jogou, encostou aqui, as costas na parede aqui, e vem a Náutica aqui, vou segurar aqui. O Náutico teve dez chances de escanteio no jogo. Ou seja, teve muito mais volume de jogo. Então o Humberto Louser, ele é um cara que ele tem que aguardar. Se ele tem algum tipo de crédito, esse crédito morreu hoje. Ele tem que entender o elenco que ele tem. É um elenco bom, é um elenco qualificado. E o Humberto Louser precisa entender aonde ele está trabalhando. Na minha visão, ele ainda não entendeu. Ele tem que entender o o o o o e o o o, e com o o o o o o o o. Obrigado.